Nós vamos mostrar agora a situação dos moradores do povoado Árvores Verdes. Por causa de uma obra de asfaltamento que está parada desde março, muita poeira está incomodando e gerando transtornos para a população da região. A extensão da avenida Nicanor Barreto é considerada uma das principais vias da Zuna Leste de Teresina, por fazer a ligação com a Cacimba Velha e outros importantes povoados da região. Mas os moradores enfrentam o drama. É que as obras do novo asfalto, que estavam em andamento, foram paralisadas na última segunda-feira, de acordo com relatos de populares, o que resultou, inclusive, no fechamento temporário de pequenos negócios. A Jordânia é moradora aqui do povoado Árvores Verdes há 13 anos e a 4 tem uma loja. Fala agora sobre as implicações dessa situação. Jordânia, quais são os principais problemas enfrentados aqui todos os dias por causa dessa obra inacabada? Pois é, a gente vem vivendo uma situação bem difícil por conta da poeira, porque a obra iniciou-se em março e de lá para cá, durante o percurso, o carro-pipa já não tinha para a água estrada, para diminuir a quantidade de poeira. E agora que a gente foi informado que a obra foi interrompida, a gente está sofrendo muito com a questão da poeira. Eu, no meu caso, em março, eu tive que fechar a porta da minha loja, porque não tive mais condição de trabalhar. Outros moradores também estão revoltados com a situação que prejudica mais de 500 famílias. A gente quer uma resposta e quer saber quando é que vai continuar a obra, porque nessa situação não tem como a gente ficar. Está horrível, né? Está deixando a comunidade em calamidade pública mesmo. Começaram uma obra e não finalizaram. E muitas pessoas doentes, criança, adolescente. Está complicado de mandar as crianças para a escola. Logo, eu tenho duas crianças especial. E aí a demanda é maior para cima da gente, né? Seu Cleonilton reside no povoado há quase 20 anos. E relata que, além da poeira, a população teme o registro de acidentes, já que a estrada está sem aderência. E diversas ocorrências já foram verificadas, inclusive com esse caminhão, que pertence à empresa que estava executando a obra. Os próprios veículos da empresa chegaram a tombar. Nós tivemos aqui caçambas que tombaram, tivemos em carro-pipo que tombaram, patrol que tombaram, e veículos particulares também que se envolveram em acidente. Os trabalhos começaram ainda no mês de março. E segundo explicações dos próprios moradores, a obra estava sendo executada em ritmo acelerado, com atividades de domingo a domingo. Populares, que preferem não se identificar, associam o problema à falta de entendimentos entre Prefeitura de Teresina e a construtora licitada. O canteiro de obras foi totalmente desmontado, e todas as máquinas retiradas do local. Até mesmo as placas com informações sobre a obra foram recolhidas. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura, mas até o fechamento da reportagem, nenhuma informação foi repassada. Enquanto isso, os moradores clamam por providências. Como o Francisco disse, a gente tentou um contato com a Prefeitura de Teresina para dar uma resposta e saber quando essa obra vai ser retomada, mas ainda não obtivemos a resposta. Se até o final de Jornal Cidade Verde essa resposta chegar, a gente dá com o maior prazer aqui, para que as pessoas também saibam do que pode acontecer nos próximos dias. Jornal Cidade Verde e Teresina